Aí vem o Marcelo Gerighini, vamos nessa com o 48-64 E aí o Guilherme Caribe também, vamos nessa Com o 48-63 Raias 3 e 5 com o Brasil Vamos à final, eles saem do bloco, vamos juntos Boa sorte Marcelo, boa sorte Guilherme Quem saiu melhor foi o Marcelo Gerighini, excelente a salida do brasileiro Saindo muito bem, o Marcelo na raia 3, o Guilherme na raia 5 Sempre lembrando pra você, Marcelo de toca branca O Guilherme, né, o Caribe é com a toca colorida Vamos à virada do 50 A primeira posição com o Brooks Curry Com o segundo, o Caribe na terceira posição, coach Caribe é em terceiro, 23-17, querido 1-4, 23-38 Vem nadando muito firme, aí você viu na raia 3 o Brooks Curry E também vem acelerando, vem aumentando o ritmo o Guilherme Vem o Caribe na raia 5, vamos ficar atentos Ele vem acelerando, o passo vai ser da batida de mão E a primeira colocação, no final das contas Vai ser do Brasil Guilherme Caribe, o Brasil estará no lugar mais alto do pódio 48.06, o Brasil está na primeira posição, coach Sensacional, é do Baiano, é do Baiano Uma volta fantástica, uma volta realmente muito bem treinada Voltou 24-89, passou 23-17 Na altura dos 75 metros, você já conseguia identificar Ele começou a crescer, a crescer E olha, ganhou com 32 centésimos de vantagem O Brasil, mais uma vez, no alto do pódio dos 100 metros da Adolive Quero só dar uma estatística aqui O americano não ganha o 100 livre em Pan-Americano Desde 1987 E aí está ele Para receber a medalha de ouro Guilherme Caribe Para botar a medalha de ouro no peito Aí, ó A medalha dourada do Brasil Aí, eu estou ouvindo um leleô, hein É a torcida MVA aqui, o Movimento Verde Amarelo Em parceria com o Kobe aqui também Presente do lado oposto do pódio Fazendo muito barulho por aqui Com o Guilherme Caribe, fazendo uma excelente prova Fechando na primeira posição E novamente citando para você O Guilherme Caribe Fechando no primeiro lugar Garantindo a medalha de ouro Recebendo ouro E com os dois americanos Com o Brooks Curry E com o Jonathan Kolov E com o Gabriel Caribe E com os dois americanos E com o Gabriel Caribe E com olands